Vai diminuindo a cidade Vai aumentando a simpatia Quanto menor a casinha Mais sincero, bom dia Mais molha a cama em que durmam Mais do chão que eu piso Tem água limpa na pia Tem dente a mais no sorriso Busquei felicidade Encontrei foi Maria Ela pinga e farinha Eu sentindo alegria Café tá quente no fogo Barriga não tá vazia Quanto mais simplicidade Melhor o nascer do dia Quanto mais simplicidade Melhor o nascer do dia Quanto mais simplicidade Melhor o nascer do dia Quanto mais simplicidade Quanto mais simplicidade Melhor o nascer do dia Quanto mais simplicidade Melhor o nascer do dia Quanto mais simplicidade Melhor o nascer do dia Quanto mais simplicidade Melhor o nascer do dia